O que é o Mano Quiabo? O que é o Mano Quiabo? O que é que foi? Ah, sim. Pô, tá no ar já, viu? Ah, é? É, dá um alô pro pessoal aí, ó. Oi, cansteiros espectadores! Muito bom. Eu até separei um e-mail aqui pra você, que eu achei essa sua máscara fantástica, viu, rapaz? Ah, cê gostou, rapaz? Agora, e agora tem um e-mail aqui... Minha mãe também, né? Essa é linda quando eu tô com ela. Tua mãe gosta também, né? É. Eu acredito, olha, o e-mail que não chega aqui é do Lucas, de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Tem um amigo que se chama Ronaro. Ronaro, Ronaro. Belo nome, Ronaro. Belo. Ele é uma figura mitológica, o mascote da minha sala e nasceu na famosa cidade de Ayuruoca, que rima com linha maloca. Não é? Já foi chamado por professores de inúmeros nomes. Romário, Ronaldo, Ronan nunca acertam o nome dele. Queria que fizessem uma música pra essa pessoa tão estranha de gente boa, que é o Ronaro. Que há música para o Ronaro de Juiz de Fora. Justiça agora, justiça agora, pro povo de Juiz de Fora. Justiça agora, justiça agora, pro povo de Juiz de Fora. Eu tenho bom olfato, desenvolvo o meu faro, por isso eu canto, que eu canto pro Ronaro. E erram o seu nome na escola de manhã. Te chamam de Ronaldo, de Romário e de Renan. Mas é Ronaro, eu sei, pelo meu faro. É Ronaro, não é doce, ele é amaro. Ronaro, e agora? Vamos vim de Juiz de Fora. Isso não tem lógica, é uma figura mitológica. Quem manda esse e-mail, é o cara que tá contigo. Quem manda esse e-mail, é o Lucas teu amigo. Ele tem bom senso, ele é o cara que tem faro. Tudo isso de novo, só pra rimar com o Ronaro. Ronaro, Ronaro, oh Ronaro. E agora, Juiz de Fora, me dá meu faro com o Ronaro. Um, dois, três, quatro, seis. Ronaro, você é legal. Tá? Outro e-mail que temos aqui é do Guilherme Nascimento Lima. Oi Marcelo, oi Quiago, me chamo Guilherme Nascimento, sou de Santo André, São Paulo. O Santo André caiu pra segunda divisão. Ah, rapaz, que coisa. Que coisa. Queria que você imitasse o Rei Pelé, você nunca imitou ele. Faça ele cantando o rap da pirata, não tem ontem, mas vê. Faça ele imitando o rap da pirataria. O Rei Pelé vai cantar o rap da pirataria. Manda aí então. Pensei que era de verdade, mas não, quem diria. Esse é o Rap, Rap da pirataria. Pensei que era de verdade, mas não, quem diria. Esse é o Rap da pirataria. Você sabe tudo isso como é. Eu sou o Rei, de verdade o Rei Pelé. Mas, meu Deus, olha só que alegria. Tem outro Rei, fizeram pirataria. Roberto Carlos é Rei da MPB. E o Pelé joga futebol com você. E agora essa música tu aprende. Então, você entende? Que alegria, que alegria. Esse é o Rap da pirataria. Que alegria, que alegria. Esse é o Rap, Rap da pirataria. Tudo falsificado. Tá mais barato ao meu lado. Vende de tudo até 5. Eu tô aqui na 25, ou. Vende até roupa baiana. Só pra rimar com a uruguaiana. Essa imitação ficou ruim. Eu quase estou aos prantos. É o Pelé, o Rei dos Santos, rei. Sem pirata. Agora esse foi o meu que eu separei em homenagem a sua máscara tão bonita de pirata. Veja. Que máscara belíssima. Cadê o clã? Cadê o clã? Está uma poluição terrível aqui. Olha aqui, hein. O pirata tem uma coisa do pirata que eu gosto muito. É esse tapa olho aí do pirata. A gente pensa que é porque o pirata perde o olho, porque ele é sinistro, ele é chapa quente, ele é do mal. Não é isso não. É porque no navio, na parte de cima... Como é que se chama a parte de cima? É a... É a parte de cima. A parte de cima, né? Ali é a polpa, este bom, a bomborda ali, né? Ali, ali tem o quê? Muito sol. É muito claro. E embaixo, lá embaixo, ali embaixo, né gente? No navio, você vê que eu sou muito experto no tema marítimo náutico, né? Lá embaixo é muito escuro. Em cima é muito claro. Então o cara, pra evitar o choque, ele tá no claro. Ó, moçolão. Agora eu vou descer lá. Vou descer lá embaixo pra pegar um rumo, valeu? Ele troca de lado e esse olho que tava no escuro, agora se adaptou. Aí ele vai subir. Puta, vou tomar uma porrada. Vou subir agora... É, agora esse ficou no escuro e ele se deu mal. Mas enfim... Rapaz, de onde você tirou essa explicação? Os druchos, né? É uma coisa que eu li aí, cara. Que coisa? Fiquei amarradão nessa informação aí. Ah, meu Deus do céu. Você já falou que criança adora brincar de pirata. Tem sempre um tesouro do pirata. Tem sempre um mapa do tesouro do pirata aqui. O que que é isso aqui, hein? Ah, o que que aconteceu aí? O que que é isso? O que que é isso? Tesouro pirata. Depois do quinto. O que que é isso? Vou dar uma olhada nisso. Olha, rapaz. Depois do quinto. Quinto, quinto. Isso aqui é o nosso banheiro, cara. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Você vai pro banheiro agora. Rapaz. Depois do quinto, gente. É lá, será? Vai, vai que tá aqui as instruções. É no sexto, rapaz. Sexto. Depois do quinto, sexto. É o sexto. É o sexto. Então vai pro sexto. Sexto do banheiro. Tem um tesouro no sexto. Aqui, rapaz. Cadê? Cadê, rapaz? Cadê? Cadê? Ih, rapaz, achei aqui, ó. O quê? Cinco reais. Cinco reais? Cinco reais, hein? Mas, cara, esses tesouros já foram melhores. Ah, que tesouro, rapaz. Vou poder levar a gatinha pra sair? Antigamente era melhor esse tesouro de pirata. Não tá com nada, não, viu? Ah, ganhei, ó, cinco reais. Vou poder passar a semana bem agora, rapaz. Ah, tá certo. Vou poder pegar um ônibus pra ir e outro pra voltar. Agora, veja bem. Nós temos aqui também aquela outra música que é da... É a música pirata no cancionário popular. Então, como diria o Paulo Ricardo, é a Rádio Pirata, é. Rádio Pirata! Agora, o negócio é o seguinte. Tem uma tradição pirata que diz o seguinte, que mulher a bordo dá azar. Todo navio pirata só tem um monte de homem, né, cara? Com os papagaio no ombro, né, aquela coisa complicada. Agora eu vou perguntar pra vocês. Vocês acham que, realmente, mulher a bordo dá azar? Hum... Muito. Acredito que não dá azar, não. Eu nunca velejei. Acho que não tem nada a ver. Pelo contrário. Mulher a bordo não dá azar. Dá sorte. Fazem bonito aí. Vomitei, passei mal. Não consegui mergulhar, a culpa foi delas. Lógico que não. É história de pescador. Dá sorte, com certeza. Dá super sorte. Porque nós temos boas velejadoras. Só dá é sorte, isso sim. Qualquer passeio fica bem mais completo com mulher a bordo. Pô, mulher num barco, pã, sol. Dá azar pra quê? Não cair na sua cantada? Esse papo que mulher da azar embarca, esse é papo de homossexual. É, rapaz. Acho que se a mulher tiver no meu colo e a bordo, não tem problema. É, tá certo. Olha, a mulher, na verdade, quando ela tá embarcada, as coisas dão mais certo. A mulher bate menos no trânsito, né? Mais cautelosa, mais cuidadosa, mais bem resolvida. Aí falei. Bom, e o negócio é o seguinte. Tem também a TV pirata, né? TV pirata de Barbosa. 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 E tem também a TV pirata que não funciona! Uma! Uma! Uma!